Oi gente tudo bom? Hoje eu estou aqui para gravar abrindo minhas contínuas da gente que acabaram de chegar e eu vou abrir hoje aqui no espacetinho Vou gravar hoje aqui no espacetinho do meu condomínio e quero mostrar aqui para vocês Então bora lá, vou começar com um papete menor Não tem menor, os dois são do mesmo tamanho, mais ou menos cheio é esse Gente a encomenda da gente eu vou abrir hoje com vocês, eu tinha esquecido de falar mas ok Eu rasgo tudo mesmo porque não tem problema Meu short jeans Olha o tamanho dessa blusa, eu estou achando grande Olha o tamanho dessa blusa, eu estou achando grande 36 36 Tamanho é esse É esse mesmo É porque a gente tem várias línguas A linha é diferente Olha Ela é linda Respeita Respeita bebê Olha gente o saquinho das roupas Roupas e produtos É assim ó Ele é meio Ai como é que é Ele tem mais cor Ele é meio branquinho O para criança é totalmente transparente Então vamos para o meu que é um short jeans Porque eu já sei né minha Olha esse short Olha esse short Coisa linda Ah Ui Gente quase que o celular voou longe Ela está tão feliz, tão animada que o celular quase voou Ela jogou um short no celular Que que é isso galera Eu estou fazendo mal Ela gostou muito do short olha Minha mãe não, não está aqui não Mas gente o short é lindo Eu vou provar aqui para vocês e já volto Gente Ó Ficou assim Mas ficou um pouco caindo Porque Não deu infelizmente Mas ele é a coisa mais linda Ó Ó Ó Eu amei muito Ele tem dois bolsos na frente E dois atrás Eu adorei Vamos para o próximo 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 pacote que a gente pediu em outro dia Chegou essa parada Mas gente Tem muita gente Que faz parceria com a Shane E falam que para não ser taxado Botam em saco separado Então chega separado Mas comigo tipo Nunca chegou separado não Sempre chegou tudo junto É porque a gente faz encomendas separadas Ih filho acho que não veio nada nessa encomenda para você Ah é Ai gente Essa encomenda é minha Mas pode mostrar para eles Pai eu vou mostrar para o pessoal Pode mostrar Para se alguém gostar né É um casaco É uma blusa de manga Nossa que fofa Muito fofinha essa blusa Muito fofinha essa blusa Cabe aqui mesmo Linda Olha Acho que dá em você mesmo hein Maria Vamos ver Quer vestir? Ó gente vamos vestir para ver se cabe aqui Olha 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 Que linda que filha Como é você? E assim Se vocês colocaram um topzinho por baixo Vocês podem botar assim ó Que foi bem Bem fininho Não Mas deu e você Bota até por dentro da bermuda Gente É Olha 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 Bota assim por dentro Essa blusa é da mamãe Cadê meu short ó Cadê meu short É Dá certinho na sejura né Dá uma soltadinha e fica lindo ó Fica bem estima Nossa Ficou linda em você hein Essa blusa é da mamãe Mas nossa Eu acho que ficou linda na Dona Mari Gostei? Roubei Ditei? Não sei Então vamos mostrar Minha mãe a gente comprou a parte de cima de um biquini Mas ela vai ver a parte de baixo em outro lugar né Porque não tinha a parte de baixo Ela tem que passar a parte de cima Gente O tec Olha 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 que biquini lindo gente Bem colorido Amei Achei um Cara Como que eu vou mostrar pra eles? Porque tá solto Mas tudo bem Tô meio perdido Ah gente Agora eu entendi Ela vai pôr a cabeça aqui Tipo assim E amarra atrás Não Não é igual esse meu aqui Porque eu tava com o outro Que você põe assim E amarra atrás Fica lindo E essas foram as comprinhas de hoje Gente Tirei a blusa aqui A blusinha Da minha mãe Aqui ó E pra mim entrar na piscina de bolinha Porque a gente tava com medo de puxar e largar Porque ela é um pouquinho mais clara E mais aquecida Maravilhosa Gente Achei super confortável E no frio É bom pôr ela E pôr um casaco bem churroso Que é lindo Mais riquinha E agora Eu vou no meu cavalinho Pra piscina de bolinha Pra dar uma ajuda Chegou Chegou Oi gente Ai Olha a Mari Ela tá mergulhando Ela foi mergulhando na piscina de bolinha Deixa eu tirar aqui Pra gente enxergar a Mari melhor Só colocou um bicho aqui Tem bicho? Eu vi um bicho boando É Mas tudo bem E aí Vai mergulhar? Vai mergulhar mais um pouquinho? Ó faz barulhinho Ó que satisfatório A CMR A CMR de milhões Mas então gente Esse foi o vídeo Pra que vocês tenham gostos Tá? Se gostou já deixe seu Like Se inscreva aqui embaixo no canal E Tchau Tchau Tchau